9 e 46, 13 graus e 3 décimos de temperatura, amanhã da terça-feira, dia 21 de maio. Estamos recebendo verdadeiros heróis aqui, Aline, no estúdio. Um time massa, tu vai escalar pra gente? Vamos lá. Como eu sou narrador de futebol, vou escalar o time aqui. Os craques, Sargento Hernani, o Cabo Rafael, o Cabo Samuel e também o Cabo Kleber, que nós estamos recebendo aqui, eles são de Florianópolis e atuaram nos salvamentos principalmente na cidade de Cruzeiro do Sul. Sargento Hernani, como vai? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Rádio Independente pelo espaço. Nós vivemos em Cruzeiro do Sul, algo que foi marcante em nossa vida, em nossa carreira. Foi algo assim que nenhum de nós nunca havia visto. Eu faço parte das equipes de força-tarefa, já fui para alguns desastres e faz 12 anos que eu faço parte dessa equipe. E foi algo que transcendeu a força das águas, a velocidade com a qual as iam, superava nenhuma embarcação motor, conseguiria sequer navegar no Rio Itacoari. Então foi algo que foi muito marcante para todos nós, porque o número de pessoas que necessitavam de resgate era muito grande. Então nós somos de Santa Catarina, nós somos da equipe força-tarefa Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi a primeira corporação a vir em apoio ao Rio Grande do Sul. Nós chegamos em Lajeado pela manhã cedo, dia 1º, na quarta-feira. Então viemos com mais sete equipes. Nós somos a equipe de Florianópolis. Eu liderava a equipe Florianópolis e eu estava junto com o Cabo Rafael Carneiro e Sodré. E chegamos em Lajeado, fomos centro-comando e começamos a operar. Então nós acabamos em Cruzeiro do Sul, onde iniciamos a nossa atuação e a gente viu que a situação era realmente diferente dos cenários que a gente está acostumado a ver. A gente costuma pegar a água um pouco mais parada, a gente chama de enchente. A gente tem um pouco diferente a enchente e a enxurrada. A enxurrada é quando a água vem com um pouco mais de força. Então quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que além de ser uma enxurrada, ela era muito forte. Então começamos a atuar, a gente começou a atuar aqui. Chegamos em Cruzeiro do Sul por volta de umas duas horas, mais ou menos. Foi quando a gente entrou na água. E ali a gente iniciou os resgates e só foi parar às duas e quarenta, mais ou menos, da manhã, da madrugada, quando a gente já estava sem combustível na embarcação. A gente ficou sem luz nas lanternas para poder nos iluminar e nos guiar. A gente até conseguiu voltar só nos mapeando ali com uma luzinha fraca e o nosso GPS, por onde a gente marcava as trilhas, por onde os caminhos seguros, por onde em passar. E para a gente foi muito difícil, porque nós temos um protocolo na corporação em que nós não, durante ambientes inóspitos que a gente não conhece, e enxurradas principalmente, nós não atuamos durante a noite. Pelo risco, a gente navegava com uma embarcação a motor, um bote inflável. Ela tem um hélice, esses locais tem... a gente não sabe onde estão as casas, a gente navegava por cima de casas, na altura de postes. A gente chegou a alinhar algumas vezes em fios de postes na altura que estava a água. E daí como é que faz? E aí tudo isso é complicado. Se isso ocorre durante o resgate, e a gente tem pessoas a bordo, e a gente pede motor e a água está muito forte, isso pode nos colocar em risco muito grande. Então à noite isso complica, porque a gente não consegue... Além de ver o que está embaixo, não consegue ver o que está na frente. Então foi uma decisão muito firme que a gente teve que tomar em relação a isso, porque algumas coisas elas... Aquela situação ela fugia de qualquer protocolo que existe. Ninguém está preparado para uma calamidade daquela maneira. E a gente recebia diversas chamadas de pessoas que estavam na região do Bom Fim, na próxima ao Clube Náutico Delta, e também no bairro chamado São Miguel. Então a gente saiu para atuar, a gente recebeu muita ajuda da população local para nos guiar, o Pastor Davi nos ajudou, o Francisco... Bastante gente esteve ali nos ajudando, porque a gente... Eu falava para todo mundo, a gente é quatro manezinhos da ilha, que veio lá de Santa Catarina, e a gente mal sabe onde está. Se vocês nos levar, a gente vai tentar ajudar todo mundo no que a gente puder. Então a gente conseguiu ajuda, nos deram lanternas mais potentes para a gente poder iluminar melhor, e a gente foi seguindo. E ali quando a gente chegou no Bom Fim, próximo ao Clube Náutico Delta, a gente foi porque tinha informação de um casal de idosos, e uma outra família que estava. Então para a gente era ali quatro, cinco pessoas, a gente ia com uma embarcação inflável que tinha um motor, e a gente rebocava uma segunda embarcação, iam dois bombeiros numa e dois bombeiros na outra. Uma segunda que ela não tem motor, mas ela é um bote de rafting, que ela é preparada para descer corredeiras, ela é uma embarcação muito estável, então seguramente a gente podia botar as pessoas ali sem risco de virar. A gente desce corredeira com ela. Então a gente seguia nesses chamados. Quando a gente chegou no Bom Fim, a gente parece uma árvore de Natal quando as pessoas não viram, porque elas tentavam sinalizar e berrar desesperadas com o celular, todo mundo já no telhado. E a gente ficou... Eu lembro que foi um momento até da equipe que a gente se olhou e... Cara, a gente não vai dar conta disso tudo, é muita gente. É muita gente, como é que a gente vai fazer? E a gente se olhou e falou assim, rapaz, vamos botar a mão na massa e vamos trabalhar até onde a gente conseguir tirar toda essa gente daqui. Porque a gente chegou lá, tinha bebê de colo no telhado, tinha grávida de nove meses, a menina até nasceu essa semana, levou o nome de Cecília, o nome da minha filha. Então, assim, a gente começou a operar e em alguns momentos a gente teve que retroagir, porque o nosso motor não conseguia vencer a força da água. Então, a gente... Acho que todos os resgates ali que a gente efetuou, todos eram muito complicados. Então, eu estava até conversando com eles hoje de manhã, a cada cinco minutos a gente tinha que tomar uma decisão de vida e morte. Ou nossa ou de alguém. Ou nós íamos colocar em risco para tirar, ou a gente não ia conseguir chegar e ia deixar aquelas pessoas na mão de Deus até que pudesse chegar ali somente na região onde atingiu principalmente o próximo ao rio, o Delta ali, o Clube Náutico. Era somente uma aeronave. Nada... Navegando conseguiria chegar lá. Então, tudo isso foi muito marcante para a gente. A gente viveu ali durante a madrugada. A gente parou... A gente saiu da água, era próximo das três da manhã. E a gente descobriu que a gente estava ilhado em Cruzeiro do Sul e sem comunicação com o nosso centro de comando, que era enlageado. Então, o nosso oficial comandante estava lá e a gente estava só com a roupa de borracha, um barco e nossa viatura. Daí a gente até começou... Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas nós fomos extremamente bem atendidos pela equipe da Prefeitura, da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul. Nos assistiram, nos deram roupa seca, nos levaram para um local para não poder nos alimentar. E a gente descansou das quatro da manhã até às seis da manhã. E às seis da manhã a gente já voltou para a rua para voltar a operar e poder continuar os resgates. E aí foi onde começou a ficar mais complicado, porque o nível de um rio subia muito rápido. Então, a gente até teve no clube, na região do Clube Náutico Delta ontem, eu tinha uma casa que eu usava de referência. Ela tinha duas janelinhas, né? E quando a gente chegou de manhã, a gente conseguiu ver mais pessoas que não conseguiam iluminar para a gente à noite e a gente não conseguia ver. E aí a gente conseguia, agora, durante o dia, ver elas durante o telhado. Só que a coisa estava limítrofe já. Então, a gente olhou e... E aí eu me baseava naquelas duas janelinhas. Quando a gente chegou, ela estava bem embaixo da janelinha. E quando a gente estava no meio do resgate, ela estava no meio da janela. Daí o Cabo Rafael era o condutor da embarcação, ele é muito experiente nisso, né? Eu falei, Rafa, a gente vai ter que ser rápido. A gente vai ter que ser rápido. Os meninos ficavam ali junto com a embarcação de rafting, ajudando as pessoas, e a gente ia nos locais mais críticos com o motor e tirava. Até onde a gente conversou com o seu Luiz, né? Que é um morador, um dos últimos resgates que a gente fez até onde deu, né? E ele estava falando para a gente que quando a gente chegou, ele olhou para mim e falou assim, ó, não, não, barco não chega aqui. Tem que te chamar um helicóptero. Daí eu falei, não tem helicóptero por hora, só tem a gente aqui. Se o senhor quiser, é a gente que tem. É nós e essa embarcação aqui que a gente tem. A gente estava com o motor de KZHP, né? E aí conseguimos aí, ele, não, então vamos, então vamos. Então a gente, eram oito pessoas, a gente foi tirando de um em um, porque era muito difícil, até num momento a gente, né, foi um momento que depois a gente se olhou e acabou até se emocionando e se abraçando, porque a gente dava todo o motor à frente, a embarcação ia com muita força para trás em direção ao leito do rio Taquari, né? E a gente só pode Deus explicar que a gente conseguiu sair, ele deu o motor à frente, eu peguei o remo, fui puxando, as duas senhoras ficaram bem assustadas, né? Porque elas perceberam que o motor estava trabalhando a todo vapor à frente e a gente ia para trás. Mas a gente foi guiado e protegido por Deus em todos os momentos e conseguimos sair dessa e depois conseguimos concluir todos os resgates ali daquela região, todos onde eram possíveis. A gente concentrava todos em uma naularia Rauman ali, que era um local mais alto. Então por dois dias e meio, mais ou menos, a gente atirava as pessoas e levava para lá. E... Diz que tinha mais de duzentas pessoas lá. A gente, só a nossa equipe deixou 224 pessoas lá. Nossa. Mas tu sabe, Hernani, que a Aline falava muito isso durante a enchente, né? Quando o rio subia, a coisa ia piorando, né, Aline? É a referência da janela. Ele não tinha mais a referência da janela, né? E foi muito rápido, né? Por mais que aqui nós sejamos uma região que vive enchente todo ano. No ano passado nós vivemos duas enchentes de grande magnitude, mais quatro menores. Ninguém viu aquilo, né? A gente nunca tinha visualizado algo do tipo. E quando esse repique começa ali no dia primeiro, é difícil de a gente narrar para as pessoas porque elas já estavam ilhadas. Então elas também não tinham mais alternativa de sair. E claro, quando vocês chegam, elas já estão no teriado, né? Mas a gente não conseguia mais narrar aqui no rádio, que era a comunicação que tinha, né? O rádio Apília, para elas saírem porque elas já estavam ilhadas. Então a gente sabia, e eu e Moisés estávamos no ar, ali no final do dia, início da noite, do dia primeiro, que a situação na madrugada ia ficar péssima, né? Mas a gente não imagina que é dessa forma, né? Só vocês lá na linha de frente. Esse é um ponto bem legal, porque a gente está aqui agora e quando a gente está vilhado, a gente não tinha comunicação com nada com o mundo exterior. E a gente escutava a rádio independente para escutar as notícias do que estava acontecendo fora, se ia piorar, se ia melhorar, porque a gente não conseguia ter esse parâmetro, assim, né? Como todo mundo está vilhado aqui, o celular não funcionava, ninguém sabia nada, a gente só sabia do mundo exterior pela rádio independente. A gente escutava, sintonizava, ficava escutando, para a gente saber, ah, o rio vai aumentar, vai vir mais chuva, não vai. Então, a nossa vivência em Cruzeiro do Sul foi algo que, sim, que eu falei, a gente falou agora, né? Virou a nossa segunda casa. A gente voltou aqui, se sente muito acolhido por tudo, poder encontrar as pessoas que, né? A gente viu que, realmente, no outro dia, quando a gente retornou, as pessoas da madrugada, onde a gente decidiu operar durante a madrugada, a nossa foi a única equipe que atuou durante a madrugada ali, né? A gente, a corporação de Santa Catarina, a gente se empenha muito, a gente é capacitado, a gente busca muita capacitação, equipamento. Então, o Corpo de Homem de Santa Catarina, a gente tem essa vivência de também ter catástrofes no nosso território, né? Então, a gente tem equipes muito preparadas, equipamento. Então, a gente veio de coração mesmo, a gente se capacita muito para poder atuar e a gente, né? Olha, é o momento de a gente pegar toda essa capacitação, tudo que a gente se dedicou e botar em prática com o equipamento que a gente tem para fazer acontecer o que é de melhor para ajudar as pessoas, né? Então, olha, o que a gente viveu em Cruzeiro do Sul foi algo que vai marcar a nossa vida, a nossa história, o nosso momento. A gente tinha que retornar, a gente tinha que vir aqui ver as pessoas. A Cecília estava na barriga da mãe de nove meses e a gente hoje conheceu a Cecília fora... Ontem conhecemos a Cecília fora da barriga. O Carneiro até trouxe um enxovalzinho ali com o nome dela e tudo de presente. E aí é mais especial ainda, porque Cecília é o nome da minha filha também de cinco anos. Mas foi em homenagem ou já estava programado? Não, já estava programado. Mas que coincidência! Coincidência, né? E aí é o mesmo nome da minha filha. Então, assim, a gente... Muitas coincidências nos levaram a Cruzeiro do Sul, a nossa vida, a tudo, né? Em Cruzeiro do Sul. Então, assim, é um... É o nosso segundo lar agora. Cruzeiro do Sul é muito especial. Vocês no sábado, então, primeiro, dois, três, três... Dia três? Isso. Foram para Porto Alegre. Isso. Atuaram lá. Isso, fomos removidos para a Grande Porto Alegre, né? Porque aqui a água estava abaixando. Dia quatro, dia quatro. Isso. E aí a gente fomos removidos porque, né? A situação da Grande Porto Alegre ali já se demonstrava que ia ser caótica, né? A gente foi até a cidade de Guaíba, então a gente pegou uma estrada de chão aí, rodamos a madrugada, chegamos em Guaíba, acho que era por volta da meia-noite. E aí lá também a gente operou até as oito da manhã porque tinha bastante gente ilhada, né? Mas a condição lá me parece que bem mais controlada na força da água, né? Exato, é diferente. Foi como eu falei ali, né? Aqui foi uma enxurrada sem precedentes. Tinha força. Nós temos atuando aqui equipes que já tiveram em desastres como o terremoto da Turquia, o furacão Katrina, Mariana, Brumadinho, e eles relatam que eles não viram que a dimensão, a destruição que causou é maior que esses lugares. Então, realmente, o que aconteceu no Vale do Itacoari é algo que não tem precedente para nós e para a grande maioria dos bombeiros que atuam em desastres, né? A gente foi até num bairro que a gente atuou, que é o Zuitz. Vila Zuitz. Vila Zuitz. Aí a gente foi, o Xepan, que é um amigo nosso lá da cidade, né? Bem conhecido, ele guiou a gente lá. Então ele levou a gente lá, vamos lá no Paço de Estrelas. Paço. Aí passamos, aliás, aqui era Chardão, mas a gente, o Chardão, a gente não passou nessa rua, a gente passou, não, nós não passamos aqui, era só o barro e o rio no lado. Aí, não, não passamos aqui, só que a gente grava o track e dão a gente passa. Aí a gente puxou ali na hora, cara, nós estivemos aqui dentro, cara. E era bem do lado do rio, né, Rafa? Sete da noite de quarta-feira, mas o rio estava no lado do monte de mato, aí o Xepan até chamou, vocês são quatro malucos, vocês estiveram aqui. É que a gente estava, esse local era bem do lado e a gente, como a gente ia nesse tipo de, a gente teve que criar essa técnica com as duas embarcações, eu e o Rafael íamos na embarcação a motor e o Carneiro e o Sodré iam na embarcação a, que ela é a remo só, né, ela não vai motor. Então, até falei, ó, tá vendo, vocês estavam remando, porque a gente, como tinha pouco tempo pra operar, como era muita gente, a gente pegava no local mais crítico, o barco a motor levava e aí eles iam, a última leva, eles tiveram que ir a remo, levando as pessoas com muita correnteza pra gente poder sair logo, porque a gente via que subia, subia, subia rapidamente, né, então foi uma, foi um momento assim, quando a gente retornou lá, a gente vê aquela magnitude daquela destruição, não tem uma casa em pé, limpou a... Acho que algo mais marcante sim pra nós foi justamente esse retorno, né, tava nos nossos corações, como o Sérgio Internânio já falou bastante, né, isso foi algo que impactou muito as nossas vidas, né, tanto no profissional quanto o pessoal, mas o retornar pra cá e realmente poder ver o que era, porque nas noites e dias que nós atuamos era só rio, árvore e telhados de casa, né, então a gente nem imaginava como era a cidade praticamente ou os bairros por onde passamos, então quando a gente, quando nós conseguimos retornar pra cá e visualizar o que realmente era o cenário de nós mesmos que, nossa, a gente, né, atuou nessa, nesse local, nem, não, não tinha como imaginar, né, então foi algo bem, bem gratificante poder retornar aqui, rever as pessoas, ver realmente todo o cenário. Onde a gente encontrou o senhor Eloy, eles estavam num lugar, acho que é Curva do Canivete, essa região, enfim, e pra você ter dimensão do que era, é, nesse, nessa, que a gente tinha uma outra equipe, uma força de tarefa de Itajaí, uma... eles estavam atuando ali, eles junto, junto com a gente, né, o cenário, ele era tão desafiador na quinta-feira, em relação à força das águas, que durante um resgate, essa nossa equipe de Itajaí, eles estavam tirando uma família do senhor Eloy, né, alguns idosos, e o cenário era muito difícil, e eles acabaram durante um procedimento, a força da água acabou sendo mais forte, acabou virando a embarcação, e eles caíram na água, e a gente tava tirando as pessoas da outra a Lauria, acho que a Lauria Kish, e aí, que tinha umas pessoas no telhado, e quando a gente tava voltando com uma senhora, é, a gente não conseguiu também vencer a correnteza, e foi arrastado uns 500 metros pro lado, e a gente foi tentando subir, tentando subir, e a gente escutou três apitos, na nossa doutrina, três apitos significa perigo, eu estou em perigo, preciso de ajuda. E eu, Rafa, eu escutei três apitos, eu escutei três apitos, e a gente escutou, e quando a gente chegou, o senhor Eloy tava numa árvore, é, segurando numa árvore, com uma correnteza muito forte, essa nossa equipe tava, o capitão Thomas, ele teve que entrar na água, a nado, pra conseguir botar as pessoas em cima do telhado numa correnteza super forte, daí conseguiram, tava prestes a desabar, então... E daí não tinha auxílio do bote, mas... E aí o bote foi pra um outro lado, com outro bombeiro, conseguiu recuperar o bote, e algumas pessoas, e foi arrastado mais pro lado, e aí o motor não funcionou na hora. Ficava numa casa mais abaixo. Numa casa mais abaixo, segura, então o cenário era muito desafiador, e a gente conseguiu voltar, aí deixamos, pegamos o seu Eloy, essa outra senhora, deixamos nesse telhado seguro, e fomos resgatando de um, então, pra nós mesmos, né, era um cenário desafiador, uma equipe que tava lá atuando, e acabou tendo que ser resgatada também, e é o nosso trabalho em equipe, né, a gente tá lá pra um ajudar o outro, trabalhar junto, e foi o que aconteceu. Com essa embarcação que a gente atuava, a gente não conseguia levar, não conseguia levar pelo tamanho dela e a potência do motor, mais de uma pessoa, nesse caso de correnteza, né, em lugares que não tinha correnteza, a gente até atuava com duas, três a mais, né, vítimas, né, mas ali com uma pessoa só já era complicado, né, a gente pra subir algum determinado momento de correnteza, às vezes tinha que ajudar no remo, né. Mas, eu queria deixar um destaque, me ajudem a lembrar, meninos, é, a população de Cruzeiro do Sul, eu fiquei até arrepiado agora em falar, eu fico emocionado, porque assim, ó, a gente foi acolhido por eles, a gente foi auxiliado, as pessoas vinham nos ajudar, a gente tem uma, a gente pode falar mais dez nomes aqui de pessoas que se arriscaram, o pastor Davi, o Francisco da Defesa Civil, o Henrique que nos acolheu da Prefeitura, o Prefeito João, a Heloísa lá da região do, da Olaria, que ela recebia as pessoas à noite, matou um porco pra alimentar as pessoas, sabe, o Xepa, é, bem conhecido na região aqui, figuraça, se não fosse o Xepa, a gente não conseguiria ter, ter feito o que a gente fez também, ele nos guiou, ele é muito experiente, ele navega, ele tinha uma embarcação maior, então, é, é, bom, se eu esqueci algum nome, eu não quero ser injusto, nos lembra? Ah, a Daira tá aqui, a esposa do Xepa, que é, nos acolheu, né, a Carla, esposa do Henrique, que nos acolhia, a gente chegava às vezes meia-noite na casa dela, ela tinha uma comida quentinha pra gente, a gente chegava às seis horas da manhã, ela já tinha um café e um pão pra gente poder se alimentar, a juíza da frente, todo mundo que podia, porque a gente ficou sem roupa, não tinha nem calçada, a gente tava descalço com roupa de borracha molhada, e a gente foi assim, ó, todo o povo nos acolheu, todo mundo tava disposto a nos ajudar, é, o pastor Davi, o Francisco, teve o Xepa, que foi navegar com a gente naquela correnteza forte, então, assim, Cruzeiro do Sul e o Rio Grande do Sul em especial, eu já falei pra eles, eu nunca vi o que eu vi em Cruzeiro do Sul, a união do povo, a resiliência, onde a gente encontrava as pessoas com a casa destruída, e elas viam sorrindo, nos abraçar, tamo vivo, tamo bem, então isso é uma resiliência, uma força, que é característico do povo gaúcho, e que a gente fica feliz em poder viver e aprender isso de coração, assim, sabe, é uma coisa sem precedente. Quatro heróis emocionados aqui, e eu também, poxa. Quatro heróis e dois comunicadores emocionados, é, a gente narrava, né, aqueles pedidos de socorro, e nós começamos na quinta-feira, que antecedeu tudo lá, dia 26 de abril, com os primeiros alertas, mas por mais que eles fossem, narravam o pior cenário, o nosso pior cenário era uma cota 29, que nós havíamos vivido em setembro, então é, essa cota 33, três, a gente não conseguia quase que nem verbalizar, porque era difícil de, como que a gente exemplifica pras pessoas, né, essa cota 33 que ninguém viveu. Então foram horas de tensão, e esse cenário que vocês relatam de Cruzeiro do Sul, quando a água baixou, e o primeiro colega que lá esteve, trazendo as imagens, era esse cenário, assim, a gente não conseguia acreditar que lá nada sobrou, né, Passo de Estrela, acho que foi o primeiro material que a gente recebeu do Abel, que de lá nada tinha sobrado, e que bom, que bom ver, beber e ouvir, né, que a gente é forte, porque às vezes lá pelas tantas a gente acaba esquecendo, né, a gente entra em tanta pauta, em tanta demanda, tanta dor da comunidade aqui, de Cruzeiro, de Arroio do Meio, de Estrela, de Lajeado, da região alta, que às vezes a gente esquece que a gente é forte, então quando alguém nos diz, é bom que a gente vai pra esse lugar de força de novo, né, Moe? É. Pessoal, o nosso tempo tá estourado já, o nosso programa vai até às 10, mas era muito importante o relato de vocês, um relato emocionado, um relato realmente que deixa muito claro, né, pra quem ainda não visitou a cidade de Cruzeiro e outras cidades e não enxergou o tamanho da destruição, né, isso aí mostra a envergadura que vocês precisaram, um T pra ir lá e alcançar cada cidadão que precisava do resgate. E eu que sou de Cruzeiro, que nasci em Cruzeiro, eu ouço vocês, eu fico aqui emocionadaço e agradecido pela população também, porque fizeram a diferença. Poxa, 224 que vocês levaram só até a Olaria, imagina quantas famílias que vocês impactaram positivamente, fizeram a diferença. Muito obrigado, tá? Obrigado. Agradecer a Rádio Independente e falar até que um dos nossos feedbacks depois da operação é o seguinte, a gente precisa voltar a ter um radinho à pilha. Precisa. Porque a Rádio Independente, inclusive os chamados, algumas pessoas, olha, deu na Rádio Independente, tem umas pessoas em tal lugar. Da Olaria? É. Então a gente, várias informações chegar, exatamente, da Olaria a gente chegou a informação, foi pela Rádio Independente. Então a gente até falou, pessoal, temos que voltar a ter no nosso kit um radinho à pilha para a gente poder, na calamidade, é o que funciona. Quando faltou a luz, faltou a internet. Quando faltou tudo, tinha que ter um radinho à pilha para a gente escutar vocês e quem conseguisse chegar até vocês para chegar até nós. O mais sério sempre é o carneiro. Ah, é. É o mais serião, assim. Eu trabalhei em setembro aqui, no desastre de setembro também, mas, claro, foi terrível também, mas dessa vez eu agradeço a Deus por poder trabalhar nessa área, agradeço a corporação, o CBMSC, né, a corporação dos bombeiros por dar essa oportunidade de a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas, mas agradeço muito a população de Cruzeiro do Sul. A gente, nós somos cruzeirenses, já, né, vamos, isso ficou marcado para o resto da vida, vou passar sempre que eu puder por aqui e agradeço a rádio também, claro, mas em especial a população de Cruzeiro do Sul. A gente fica sério porque a voz embarga, quando lembra é muito difícil de expressar alguma coisa, né, mas os meus colegas já foram maestros nessa arte e não preciso falar mais nada, só agradecer mesmo a vocês, parabenizar pela força, pela união e é isso aí, estamos juntos, somos cruzeirenses agora. Que legal. Gente, muito obrigada e até a próxima, a gente espera vocês sempre por aqui.